Fala galera, saudações mais uma vez no canal AVFPR Pessoal, dando continuidade em nossas vídeo-aulas de criaturas Continuamos com as nossas vídeo-aulas referentes a Ferramentas para recuperação de arquivos, tá? Ferramentas para manutenção excelentes para Principalmente técnico informático, tá bom? TI, tá? Como você achar melhor Já falei de duas ferramentas A terceira ferramenta é essa aqui, ó AVI Rescue Disk, Damsoft, tô com o bot de dovedor aberto Vou deixar o link na edição do vídeo Ferramenta bem levinha Percebam que a aparência dela é bem Bem simples também, tá? Aqui você tem o falecício para você acessar os arquivos aí do seu Sistema operacional corrompido Certo? Além disso, você tem a ferramenta deles Para análise e eliminação de qualquer aí Praga no seu sistema operacional Que esteja prejudicando ou corrompendo mesmo, tá? Se a gente clicar aqui embaixo, ó No menu você tem aqui Como eu já havia mostrado nos outros Nas outras ferramentas Você tem aqui as opções dessa ferramenta Ó, parte de settings aqui Acessibilidade, aparência Configurações de energia Data e hora, desktop, tá? Em acessórios, ó A gente tem aqui Localizador de arquivos O bucle enema que eu já falei Calculador, visualizador de imagem O leftpad que está aqui embaixo, ó Que é um editorzinho de texto bem simples, tá? Um gerenciador de arquivos Para você tirar o screenshot O gerenciador de tarefas, tá? Um terminalzinho aqui O tunar, file manager Tá? O xarchiver que é um compactador Graphics você tem o image viewer Internet, você tem o file fox Certo? Isso aqui é um gerenciador De De e-mails, tá? O gigolô, ó É um para você montar imagens Certo? Bem interessante também Tá? Continuando, galera O que a gente tem mais? Ó, você tem o visualizador de PDF Insistem, ó Os outros ferramentos O bucle name O gerenciador de disco, tá? O task manager Uma ferramentinha para você testar o disco E como eu já havia dito O tunar file manager, tá? Então fica a dica aí demais Essa outra ferramentinha aí Para você aí Se ela tem algum problema aí Com o Windows corrompido Não consegue acessar a máquina Use ela que o truque Dizem que você não vai Se arrepender, tá? Então fica a dica aí, galera Você gostou disso? Eu já ia para fortalecer o vídeo E o meu canal Você gostou muito Se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus